Olá pessoal, estamos aqui indo para Taupo, eu, Eliza e a Lini novamente, mais uma participação especial da Lini no canal Pacato, isso aí, Carol, mais uma viagem com a gente, quanto tempo que é, uma hora e meia mais ou menos, eu acho que foi duas horas e meia, duas horas e meia, olha minha toquinha que linda, da Nova Zelândia, olha, eu estou usando aqui a toquinha que eu ganhei do Kleber, lá em Caraguá, estou colocando ela aqui, porque está friozinho aqui, hoje de manhã, às 7 horas da manhã, estava 5 graus, 5 graus, é, agora já tem melhorada já, deve estar uns 10, uns 10 graus, isso aqui não está tão frio assim, isso aqui é mais fazer um charme, e o interessante é que o frio daqui, a mesma temperatura, às vezes parece que no Brasil é mais frio, É, achei muito esquisito isso, na verdade, né? É muito esquisito, é, estava 5 graus hoje de manhã, 7 horas, aí eu saí lá fora, e eu nunca peguei 5 graus no Brasil, já peguei 10 graus no Brasil, mas quando peguei 10 graus no Brasil, estava de morrer, eu morro quase no limite. É, então é isso que é diferente, 8 graus no Brasil, estava tremendo que nem, mas é que a gente sai, sai 5 graus e não, para nós dá sensação térmica de uns, uns 12, 13 graus do Brasil. 5 graus aqui parece 3 no Brasil. É, muito esquisito isso. Esquisito pra caramba. Sei lá, talvez seja o nosso corpo que esteja se adaptando, né? Pode ser. Para onde vamos hoje? Hoje a gente vai, a gente vai procurar um vulcão que tem aqui em Itálpo, um dos vulcões maiores, assim, do mundo, da Nova Zelândia, ele é muito lindo, e apesar, a gente acabou de sair do verão, a gente entrou no outono agora, mas já tem um pouquinho de neve nesse vulcão, e a gente vai, a gente vai se aventurar aqui em Itálpo e vamos procurar esse lugar. Olá pessoal, temos uma exposição de carros aqui em Itálpo, acabou muito de chegar, pegamos o maior trânsito ali no caminho, exposição de Fusca e Kombi, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente gosta do Fuscão aí, clássico da Vox. Tá lotado pra caramba aqui, pensei que a cidade era mó parada, mó estranha, a cidade é mó bonita, mó chique. Olha os Fuscão mais novos, que iria filmar de frente pra vocês. O Eliezer tá com a Aline, a Aline tá gravando pro canal dela também, essa aqui dos mais novos, conversível. Nossa, esse aqui tá velho, hein. Só o pó da rabiana. Agora tem que achar a Aline e o Eliezer. Deixa eu filmar. Chega a um outro lugar aqui em Itálpo, galera. Olha a cor da água, que louco. Vou fazer uma caminhada aqui agora. É perto do centro de Itálpo, esse lugar aqui é de graça. A gente acabou de ir em outro, que me dão duas horas de carro, não tinha que ir pagar. Perdemos tempo só. E aí, Aline, tá curtindo? Bom, finalmente a gente encontrou um lugar legal, bonito, certo e de graça. E de graça, o mais importante. De graça, o mais importante. É, de graça. Bom e de graça. Cheio de turista aqui hoje, sabadão. Tchau, tá curtindo? A CIDADE NO BRASIL 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 Alguém é melhor o NESS E a BASIL Que esteve %$2 CIDADE NO BRASIL O que? O NEEVE O NEEVE Vamos ATAR ALGUA? TODO Quê? O Niche Oh, Senhor, misericórdia. Tá indo. O cara falou tudo ok. Tá tudo ok. Tudo ok. Tá muito divertido. É o lugar que ele esquenta. Opa. Mas que eu sou pior do skater aqui em cima. Ah, tá. Eu ativo o pé aí. Vai na banhela. Não, mas vai ter que valer a pena. Êêêêê. Quando a gente chega perto do meu telefone, o meu celular tá quase morto. Então... Oi, gente. Tudo bem? Então... A gente tá parado aqui no meio da estrada. Do nada. O cube... O cube pipô. Mas graças a Deus, no meio do nada, a gente achou duas boas almas aqui. A gente tá frio também. Tá frio. Deixa eu dar um... Onde a gente tá aqui? Meio do nada. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Tá filmando. Então, a gente conseguiu chegar no vulcão. Mas infelizmente... Tem uma nuvem. Agora a gente vai visitar esse monumento aqui. Casa do presidente. Acabou. 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 Acho que não pode filmar aqui, né? Esses lugares assim, normalmente. Filmar só aqui em volta pra vocês, no lugar. O vovôzinho ali almoçando. Ah, é um restaurante. Deve ter algum quadro, sei lá, né? Tem uma pista de golfe lá, ó. Na frente. Ai, galera. Estamos no meio da mata aqui, no meio do nada. A parte do vulcão. Já andamos mais de meia hora aqui, acho que não sei lá quanto tempo. Olha a casa que a gente estava lá embaixo. Nem sei se dá pra ver. Pode continuar andando. Tem chão ainda. O pior de tudo é que a gente não sabe nem quando a gente está indo. A gente vai parar. Gente, eu não sei que eu estou indo. Ai, ai. Ai, caramba. Nossa, olha lá. Eu não acredito. Nossa. Nossa, caramba. Eu não acredito. Espera que não chova, né? Quando a gente for voltar. Essas coisinhas. Os detalhes. Vou trazer uma coisa que estava aqui. A linha aventureira. Nossa. A gente está tirando os copiéticos da montanha. Ai, galera. Chegamos aqui na parte mais limpa aqui. Dá pra ver o vulcão ali. Com a pontinha coberta com a nuvem. Um outro vulcão parece menor ali. No ativo. O maior é ativo. O maior é ativo, né? Imagina os cheiros da campanha que estão agora. É. Você vai ver três sequinhos correndo. Nossa. Pior que videogame. A gente vai andar mais um pouquinho aqui. Devia ter mais pra frente. Olha, se não fosse essa nuvem. É. Mas o lugar aqui, nossa, é maravilhoso. Vale a pena. Incrível mesmo. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.